Os vereadores têm na ordem do dia 11 projetos para analisar e votar. Cinco deles são de autoria dos vereadores e os demais foram enviados pela Prefeitura. Três projetos da pauta foram apresentados pelo vereador Edival Antônio dos Santos. O primeiro pretende alterar duas regras da lei que disciplina a exploração dos serviços de táxi no município. A primeira é retirar a exigência de que os veículos utilizados para este fim tenham menos de 15 anos de fabricação e a outra que a renovação da licença anual para a exploração do serviço tenha data fixa. Uma outra proposta apresentada pelo mesmo vereador visa alterar o regimento interno da casa e reduzir de 7 para 5 minutos o tempo de discussão dos requerimentos de informação durante as sessões ordinárias. A terceira matéria apresentada por Edival quer estabelecer que ao final de cada trimestre a Câmara devolva para a Tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente que não conste de programação de despesas ou de investimentos da instituição. Hoje isso acontece anualmente. Também a vereadora Edna Flor quer alteração na lei orgânica do município considerando que em julho de 2009 entrou em vigência lei federal que cria a figura do MEI microempreendedor individual, projeto apresentado por ela pretende estabelecer no município tratamento jurídico diferenciado para essa categoria visando incentivá-la com a simplificação, eliminação ou redução de suas obrigações administrativas e tributárias. Assim como já acontece com as microempresas, empresas de pequeno porte e com os micro e pequenos produtores rurais. De autoria da mesa diretora, será avaliado em regime de urgência e discussão única o projeto de lei que altera dispositivos da estrutura administrativa da Câmara Municipal. Ele tem o objetivo de extinguir sete cargos em comissão do quadro da estrutura funcional da assessoria de comunicação da Casa. Serão extintos três cargos de assessor de comunicação, três de assessor de produção e um de assistente de produção. O mesmo projeto propõe ainda a criação de três cargos de auxiliar legislativo de caráter efetivo para o setor de recepção da Câmara. Mais seis projetos serão avaliados pelos vereadores durante essa sessão. Cinco deles tratam sobre a concessão de uso de terra e outro pretende sanar erro para que o município possa receber uma área de terra localizada na estrada de rodagem Arassatuba-Birigui para a duplicação da rodovia Senador Teutônio Vilela. Durante o pequeno expediente da sessão, poderão fazer uso da palavra. Para falar de assunto de livre escolha, os vereadores professor Cláudio Henrique da Silva, Edival Antônio dos Santos e as vereadoras Edna Flor e Durvalina Garcia. Os trabalhos legislativos têm início às sete da noite na sala das sessões e serão transmitidos ao vivo pela TV Câmara, canal 96 do Sistema Net de Televisão por Cabo, pela TV Birigui, canal 19, pela rádio Jovem Luz, Jovem Pan, 1110 kHz e também pela Web TV, disponível no endereço eletrônico www.camaraaracatuba.com.br.